A UFSM é uma cidade universitária. Milhares de pessoas circulam diariamente pelo local. São aproximadamente 26 mil acadêmicos, 1.700 professores e 2.600 servidores técnico-administrativos. Pelo fato de o campo ser afastado do centro da cidade, uma opção é almoçar no restaurante universitário. Os três restaurantes universitários servem aproximadamente 6 mil almoços. E para que isso seja possível, o trabalho começa cedo. São ao total 56 funcionários da UFSM e 98 pessoas que são terceirizadas, que trabalham para preparar e servir as refeições. O RU inicia as suas atividades aproximadamente 4h30 da manhã com o preparo do café. Chega um servidor nesse horário e inicia as suas atividades. Às 5h, 5h30, vão chegando o pessoal para, a partir das 7h, já estar praticamente todo mundo aí, todos os servidores e funcionários da empresa terceirizada para iniciar a produção para o almoço. E, a partir dali, 10h, 10h30, está praticamente todo o almoço pronto. Iniciamos o deslocamento da alimentação para as outras duas unidades, que seria a central, lá no centro, e o campus 2, aqui perto do almoço xarifado central. Inicia o almoço 11h e termina às 13h30. Quer dizer, os alunos têm duas horas e meia, praticamente, para fazer o seu almoço. Logo após o almoço, é feita a higienização do salão, copa e da cozinha também, e inicia-se o processo do jantar, e terminando, encerrando as atividades em torno de 8h30, 15h para as 9h. O alimento in natura é adquirido através da licitação, por pregão eletrônico, ou contratos com os fornecedores. Poderá vir aqui da Santa Maria ou região, ou até de fora, se for o caso. E qual é o cuidado com os alimentos, seu Rodoni? O máximo possível. A gente tem o máximo de receber ele em condições, ele chega, são trocados de embalagens, vai para a câmara, vai para o congelamento, se for o caso. A gente procura ter e receber eles também em condições, para ter um melhor aproveitamento. A preparação do almoço começa cedo. Os alimentos são preparados cuidadosamente pelos cozinheiros. No cardápio, estão sempre presentes alimentos como arroz, feijão, saladas diversas, carnes e massas. Conforme o nutricionista do RU, a elaboração do cardápio é feita com base nas necessidades energéticas do seu público-alvo. O cardápio do RU, ele é planejado, sempre segundo o hábito alimentar da nossa população-alvo. Então, segundo as preferências de carnes, os vegetais, e também a gente dá sempre preferência para os vegetais da safra, para diminuir o custo e também garantir a qualidade. E a questão nutricional dos alimentos também, vocês têm cuidado com isso? Sim, com certeza. Os cardápios são calculados para atender a nossa população-alvo, em questões calóricas, proteínas, vitaminas e etc. Todos os nutrientes são bem calculados para atender todas as demandas energéticas da população que faz as três refeições aqui. A UFSM possui três restaurantes universitários. O RU do centro, que comporta 120 pessoas, o RU que fica localizado atrás do centro de tecnologia, que possui 360 lugares, e o RU1, que fica localizado ao lado da casa do estudante e tem espaço para em torno de 650 pessoas. Para os frequentadores do RU, este é um lugar em que é possível almoçar bem e por um preço bem acessível. Por que você frequenta o RU? Ah, é por causa da carência, a gente ganha carência e tudo mais, porque a gente não tem condições de pagar, né, para comer fora e tudo mais. Então é uma boa alternativa para a gente, né, que está aqui na União e tudo mais. Aqui é bom e, não sei, é o melhor lugar, eu acho, dentro da UFSM para almoçar. Tu passa o dia aqui, tem aula de manhã e de tarde, é almoço aqui? Quase todos os dias, praticamente. Além dos almoços servidos a todos os estudantes, o RU, localizado ao lado da União Universitária, também oferece cafés e jantas limitadas, aos acadêmicos sem o benefício socioeconômico. Para realizar o agendamento dessas refeições, basta acessar o portal do aluno, no site da UFSM. Outras informações, como o cardápio do dia e consulta de créditos, você encontra no site ufsm.br.ru. Outras informações. Obrigado.